Ora bem, nós estamos em Santa Maria do Ouro, fica aqui na estrada que liga a Marge às pontos do Rio Calo, tem aqui uma basílica e uma pousada e nós vamos fazer aqui o trajeto até ao Santuário Nossa Senhora da Abadia, é uma estrada porreirinha, é um sítio que é visita obrigatória para quem vai para o somente da porta aberta, só é preciso ter cuidado porque a estrada é toda assim, paralelo e é aquele paralelo mais, não chega a ser calçada portuguesa mas é aquele paralelo um bocadinho mais tusco e a estrada é apertada em alguns sítios, por isso, preciso ter um bocadinho de cuidado, mas então o Santuário Nossa Senhora da Abadia fica no fundo do bal, ou seja, fiquei completamente rodeado pelas montanhas, pá, eu nunca entrei lá dentro, mas dizem que aquilo que é porreiro por dentro, nem sei se aquilo está aberto para visitar ou é capaz de estar só durante alguns dias, não sei, mas é um sítio muito porreiro, é uma paisagem roeirinha, tem um riacho que passa mesmo ao lado e tem umas cascatas, como vocês podem ver paralelas todas as ondas, mas aquilo tem umas cascatas um bocadinho mais acima, que tem um parque de merendas e essas coisas, mas eu já vos mostro quando chegarmos. O desvio não é muito grande e depois vocês podem sair pelo lado de cima e vão ter um bocado mais à frente na estrada, que vai para o Rio Caldo, ou para São Bento, e a estrada desse lado já é Alcatrão, já está muito melhor, também podem subir por aí, mas deste lado é mais porreiro a estrada, é mais bonita, estamos mais envolvidos pela natureza. Já estamos com aquelas paisagens de outono, já está tudo castanho e amarelo, o que ainda traz mais graça à paisagem. Mais ali em cima tem umas, na beira da estrada tem umas, acho que são umas capelas, sei o que é aquilo, mas se calhar até vou pesquisar, depois deixo-vos aí ou na descrição ou escrito aqui no vídeo, o que é que é aquilo e o que é que significa. Pá, eu não sei se tem a ver com aquelas coisas da, os sete calvários, ou as sete cruzes, aquelas coisas que eles fazem na Páscoa. Pá, não faço ideia, por isso não quero estar a dizer as neiras, por isso mais vale ir pesquisar e ver o que é que significa. Quinte, al Aqui começa uma parte mais estreita da estrada, que é onde vão aparecer as tais capeletas. Começam a aparecer por aqui acima, já temos uma aqui a frente, tem aqui uma, tem aqui a outra, tenho mesmo que ir pesquisar para ver o que é que isto significa, que eu não sei. Mais à frente, tem outra aqui é preciso ter cuidado, porque às vezes tem muitas pedras que vêm por aqui abaixo e muita areia, por isso é preciso ter muito cuidado. Mais uma, mais uma, ou seja, vão quatro. Tem cruzes também. Aqui vão cinco. Aqui uma fonte de água. E aqui já estamos a chegar ao santuário. Tem aqui parques de estacionamento. Aqui tem um hotel, uma pousada. Não me lembro o que é. E, portanto, como vocês podem ver, a paisagem está mesmo aqui em baixo no vale. Tem ali uma montanha gigante. Tem ali uma montanha gigante. Aqui também estacionamento. Eles fazem aqui uma feira. Nossa Senhora da Abadia. Esta parte aqui faz parte do santuário. E aqui em frente temos o santuário Nossa Senhora da Abadia. Como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver aqui. Aqui à frente temos o tal Parque de Marendas e o Riacho Zinho que passa aqui. Como vocês vêm, eu vou parar aqui para vos mostrar. Ou seja, temos parques de estacionamento. E depois aqui em baixo tem aqui um riachozinho. Eu vou vos mostrar. Ora, vamos lá estacionar aqui a bicha. Opa! Estacionar aqui a bicha. E agora vocês aqui tem um riachozinho que passa por aqui em baixo. Assim. E aqui tem umas cascatas que vão por aí acima. E estamos aqui no meio da montanha. Por aqui, por aqui para cima também tem mais mesas e umas senhas para subir. Tem aqui um sítio agradável para só fazer um piquenique e assim. A imponência destas montanhas é um espaço verde engraçado. E aí E aí E aí E aí E aí E pronto meus amigos. É isto que o santuário de Nossa Senhora da Abadia tem para vos oferecer. Pá! Foi um videozinho curto mas... Mas pronto, dá para vos mostrar aqui mais um bocadito. Tem aqui mais umas mesinhas para um piquenique. E depois se vocês saírem por este lado. Vão ter um bocado mais lá abaixo a outra estrada de onde viemos. E seguem para o passamento da porta aberta. Aqui à frente também há um corte que depois podem ir para terras de ouro. Também pode ser uma boa opção uma estrada de montanha. Aqui a estrada está um bocado manhosa mas ali à frente já fica porreira. Pá! Foi um videozinho muito curtinho que eu tinha para vos mostrar. Pá! Está aqui pertinho de casa. Eu pensei pronto. Vou mostrar ao pessoal como é que é. Se alguém quiser vir eu vou deixar aí o pin na localização na descrição ou no primeiro comentário. Pá! E de resto já sabem. Deixem o vosso like se gostaram do vídeo. Deixem o vosso comentário com sugestões. Sugestões de vídeos. Sugestões de assuntos que gostavam que se falasse aqui no canal. Pá! Subscrevam-se. Ainda não são subscritores. E da minha parte é tudo. Até à próxima!